Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, meu amigo. Hoje nós estamos fazendo uma série aqui, estamos adiantando o vídeo, estava muito vídeo atrasado. Agora seu vídeo vai passar, se mandou vai passar, viu? E você que ainda não mandou seu vídeo, tem um vídeo aqui ensinando como você manda. É só botar no próprio YouTube, como mandar um vídeo por sons inscritos, Rai Lansom. Vai aparecer um vídeo que eu explico passo a passo. É um vídeo bem explicado, tenho certeza que você vai aprender. E pode ser de qualquer tamanho, se está dando trabalho para mandar, então você faz esses passos que eu mostro lá no vídeo e você manda sem preocupação nenhuma. Depois de mandar uma vez, tchau papai. É meio complicado, mas tenho certeza que você vai acertar, viu? Então vamos lá para os sons inscritos, sem enrolação, que hoje vamos querer ver o som da galera. É o dia, é o dia. E peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se você gosta de dicas, de suas automotivas, está no canal certo. Todo dia, mas todo dia estamos aqui fazendo vídeos para você, papai. Vai escrevendo aí, deixa o seu comentário se você gosta desse canal ou não. O importante é deixar o seu comentário. Comenta aí, rapaz. Vamos lá, vamos lá, sem enrolação, que hoje é agora. E vamos lá, o primeiro vídeo aqui com nosso amigo Gustavo de Palhaço, né? Palano, né? Palhano, rapaz, né? Palhaço. Olha, olha, é do Ceará, ele mora no Ceará, viu? É Palhano. Lembrei daquele Mickey Bell, né? Mickey Bell. Palhano. Alphonse aqui não sei se é de... Rapaz, sem de 18, né? É de 10, né? Amor igual o meu jamais vai encontrar. Te amar como eu te amo. Gostei, cara. É... Quatro vidros o som. Ninguém vai te amar. E aí, chega. Fone de 90. Processador que é de lei. Vai ter um vídeo até o nosso amigo Elite Son, né? Fazer o... Ele faz o M... O corte RMS, né? Desse processador de oito canais. Depois eu vou dar uma pesquisada naquele vídeo e fazer pra vocês. Tem o corte RMS na mesma filha e o corte... É como diz, volume, né? Do limite normal. Cara, eu gostei daquele vídeo. Centralzinho aqui de LED. Olha, e drive D205. Chama na pressão. O vídeo acabou. Acabou, beleza. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo... Artus, né? Do Acre. Ele botou o médio e foi investido ali. Tu é doido. O tamanho disso aqui, cara? Isso aqui gosta disso. Eu pensei que era eu gostar disso. Ele tem uma caixa de trilhosinha pequena aqui. Acho forte. O tamanho desse som, cara. Deve botar o processador. Caso duas vias, né? Meu Deus do céu, hein? O Homem tem um conjunto em casa. Com o Igor, eu morro... Com o início do som aí. Essas vias são baratas e boas, né? E acabou o vídeo, né? Oh, rapaz. Eu tô indo pra ver o sistema dele. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo... Adriano Silva de São Paulo. Monobrinho. Jardim Planalto, né? Aqui é uma laje, né? Puxa bonita. Vê esse 3D faz toda a diferença, né, cara? Médio aqui da QV. Eu tô parando aqui porque dá de eles atorar. Essa boca aqui eu nunca tinha visto, cara. Diferente, né? Parece que tem um... Botou aqui uma placa em Petri. Agora que eu tô vendo aqui, né? Botou até um botão tic-tac. Gostei, viu? De as direitos atorais. É CTI e uma corneia. As rodinhas aqui é bom que você empurra pra qualquer canto, né? Aí, diretamente no celular. Põe aqui, ó. O preço da caixa aqui, ó. R$64,90. Não é tão barato não. Dá pra comprar. Agora é o Rai, né? Vai gostar dessa coleta aqui, ó. Tremendo tudo. Parabéns, nosso amigo aí. Caixa top. Eu gostei. E agora vamos dar a olhada aqui no seu nosso amigo Albert C, né? Siqueira do Rio Verde, Goiás. Olha, trio goiana aqui. Olha aí, ó. Diz que não toca legal aberto, olha aí, ó. Eu perguntei novinha o que você vai querer. Põe de mar. Dá pra tomar um assim, né? Um rio baixinho. Tocando de boa, né? Gosto, é. É, trio goiana aí. É, seis alto-falantes, né? E dois tuetes. E dois sub-gar. E agora vamos dar a olhada aqui no seu nosso amigo Bruno Reis, né? De Serra, Espírito Santo. Fala aí, Railã. Beleza? Beleza demais. Bruno, da cidade de Serra, Espírito Santo. Queria mostrar um pouco do meu projeto pra vocês aí. Aí tem até reclado. Só não repara nas gambiarras, porque gambiarra não pode faltar. Eu sempre digo isso, hein? Se você não acredita... Se não tiver gambiarras, mostra dentro da caixa. Algum lugar tem que ter gambiarras, né? Porque eu montei isso aqui até um pouco tempo já. Montei rápido aí pra ouvir, né? Naquela ansiedade de ouvir. Mas, enfim. Como vocês podem ver aí, eu tenho uma usina 160 amperes. Eu tenho uma mesa estética de dois canais. Um HD 3000 Trio. Que andamos entendendo muito bem. Tem um processador. Tem o rádio da Gradiente. Hum, essa queda? Olha, cara. Meu sonho é fazer assim... Deixar na sala. Tem um hack. Um bichão desse aqui. Pra não ficar sempre... Pensando... Pensando no passado, né? Passado não adianta. Mas é uma relíquia, cara. A gente fica pensando... É doido. Eu sei o que eu quero. Botar um hack. Botar um bichão desse aqui em cima. Se ficar lembrando... É porque eu não vivi guardado, né? E tem o notebook. Como vocês podem ver aí, eu não uso... Nem placa MP3. E nem um sozinho daquele painer. Eu não uso nada disso aí. Porque pra mim... Por enquanto, não há necessidade. Porque é como é... Passando de casa, eu não saio... Não... Tá me entendendo muito bem. Aí, o que eu faço aqui? Eu ligo o notebook... Na entrada aqui da mesa. Na mesa... Vai pro processador e processador. Faz os cortes e tudo. Mesma coisa com o... O rádio. Isso aqui é só rádio só. Caramba! O cara botou um som rádio. Eu coloco na entrada na mesa. Que também joga pro processador. Pra diérito! Essas gambiarras que a gente faz no dia a dia aí. Aqui... eu tenho um SDS 18 polegadas que futuramente estou querendo trocar com um Tornado 5600 que eu ouvi um bom tempo atrás e gostei muito da solidariedade dele não porque isso aqui é ruim, porque isso aqui também é bom, mas como o Tornado já tem um grave mais aveludado, eu gostei do grave do Tornado aí futuramente eu vou trocar, dentro de casa eu acho melhor eu tenho aqui uma corrida da JBL, uma D405, tenho dois tweets da Selenia, com reparo original esse bicho aqui eu penso, a gente fala, não, esse novo é melhor, meu amigo, eu ouvi um som lá na Ima com um bichão desse aqui não senti diferença dessas mais caras, já me acompanhar tem uns 15 anos já esse é meu projetinho aí para dentro de casa aí, porque futuramente eu estou começando a botar dois metros de 8 ou dois metros de 10 eu não sei qual que vai me agradar a sonoridade, mas é isso aí, aí eu vou tocar um pouquinho para vocês aqui para vocês verem a qualidade que é que é esse som subgrado aí, gente, você botar uma musgacinha só de abertura, né, só botar abertura lá, abertura é coisa, tem essas musgas aí que não dá direitos autorais, né, porque às vezes a gente fica parando demais e é chato demais, né, você bota uma abertura, né, abertura de banda, é, abertura de banda, tem esses ritmos assim, que não dá direitos autorais e a gente passa de boa bonito, viu olha o som do homem aí, vendo assim é doido, pai tem muita gente, cara, eu, eu, eu até fico pensando, né, tem muita gente que olha por isso aqui, tem vontade de ter, cara, né, mas o segredo, eu vou te contar, o segredo é começar, entendeu, vai comprando o gravo, aí comprando a corneta, porque você tem que começar por essas peças, né, compra primeiro, grava as cornetas, as coisas que vão tocar, para depois comprar o módulo, né, aí depois vai comprando a fonte, né, porque aqui não tem bateria, né, para som, para poder de casa, não precisa bateria, viu, gente, só se quiser mesmo, para usar bateria, teria até um peso da bexiga no som, eu mesmo, eu tenho bateria no meu som, porque eu, eu sempre saio, entendeu, com o som, né, no carro, mas para você dentro de casa assim, você até pode comprar um amplificador, né, em volts, né, 220, 210, que já nem precisa nem de fonte, né, você vai gastar menos, com essa dica A abertura do bando, olha aí Eu via nessa música Só que dá um subgrado, hein, cara Tweetinha, tsssss A TI não consegue, né, essa frequência, mas tsss, às vezes eu sinto falta, eu vou mentir Só não posso aumentar muito por causa dos vizinhos Mas, Renan, rapaz Mas esse aí, meu projetinho aí Quando eu trocar o grave de 18 para o tornado e botar uns dois de médiozinho, eu posso de novo para vocês verem aí Manda, meu amigo Aylan, brigadão, hein, um abraço aí Eu tô até arrepiado aqui, rapaz, tô emocionado Pelo menos vídeos, viu Ô, rapaz, fico feliz demais em mostrar o som da galera Meu amigo, se aqui fosse meu som, alguém mostrando meu som, eu tava feliz demais Ai, papai, gostei Parabéns, Bruno Bruno Qualidade da pixiga E agora vamos dar leira aqui no seu nosso amigo Fafá e Bob Paredão, né Cotia, São Paulo É, fazer uma apresentação rápida aí para não ficar comprido o vídeo, né Meu amigo, você pode passar o tempo que você quiser O canal é seu Fafá é muito longo Que atrás tem Tem seis D-250 trio, né JBL Os caba tão absurdo, viu Ainda fala que é só pequeno, desde casa Tem duas D-250X, JBL também Tem dois TS-400 Ah, duas fontes, meu amigo Tem paredão aqui que não tem duas fontes Para as cornetas, né Tem um D-250X, dos médios Tem duas fontes de usina Tem um MD-5000 Do, é, do Aqui, na frente, né Tem dois Meu pai do céu Dois tornadoes, três mil E aí, pensando que gosta de só, hein Dois polegadas, né Dois, toca-se Tem os cones aí, que é das cornetas que já mostrei lá atrás Tem quatro médios da estúdio, 300 watts RMS Tem dois radios ali, pra um, pra controlar Desse lado, né Primeiro controla geral Do outro lado, controla os médios Aí Até o médio lá embaixo No caso, no momento, tá sem Tá sem o Crossover, né Que eu não finalizei ainda a caixa E a mesinha Depois que terminar, eu vou Colocar Agora vamos pro vídeo sem enrolação Vamos soltar um pressão na música aqui Pra sentir a Imagina, dois tornados dentro de casa Três outros É, agora vamos pra música Que deu um paradigma, agora vamos pra música Mas dá certo Botou uns leds lane, gostei Ele é baterista Tem um Ah, menino Tem um estambul lá em cima ali Ele, acho que ele é baterista Se for, viu É nóis, viu Saudade da minha bateria Olha Olha, Fafá Saudade da minha bateria, bicho Paredão Bob paredão E aí, tem outra boba aqui Aqui é pressão Vai gostei daquela bateria Dá não, meu Se eu aumentar, cai tudo Rapaz Fafá, gostei Tu é doido A gente, quando fala Fica feliz aqui O médio Olha o tamanho desse som aqui Vila Mas, eu digo que tu não tem vizinho não Agora vamos olhar aqui no som Nosso amigo Fernando de Rondon Rondonópolis, né É, Rai Lançon Sou eu aqui, o Fernando Aqui de Mato Grosso Rondonópolis De novo Já mandei um vídeo Desse mini system Aqui tocando Ele tem a voz do Nosso amigo Que se foi, né Play Soul, cara É parecido a voz, né Eu e o 69 E aquela outra caixinha lá Parece, né Eu vou aqui mostrar Aqui um novo projeto Que eu fiz dela Que eu vi muitos Eu já tava querendo fazer Na verdade, né Mas eu vi os vídeos No 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 seu canal Olha, cara Tá vendo aí Olha a dica do canal aí Influenciando aí Olha o que os povo aí Fazendo pro módulo Eu já ia fazer mesmo Já comprei Chegou no Mercado Livre Semana passada Comprei uma Tarampus Aqui de T.S. De 400 Toca de boa RMS Uma fonte aviada De 50 amperes Cuidado pra o senhor Junta aí tudo E pega na carcaça da foto Aí eu tinha um celular Aqui assim Comprei dois cabos Aí aqui tá Essas duas sub Esses dois sub Aqui não funcionam não Que eu tirei ele Aí esse 69 aqui Ele o bichinho é alto O bichinho toca mais Uma voz boa É, esse daqui Eu sou mais 69 Que alto falando de 6 polegadas Né Aquele esse bichinho Tudo Conto o item Mas nada não Acabei de fazer Esse forramento aqui Que eu tenho uma caixa Ele veio ali Mas não uso Aí eu cortei aqui Tudo Cortei aqui Pra não deixar tão feio Aí aqui tá A bicha aqui Deixa eu mostrar aqui Como é que tá As ligações aqui Tá meio bagunçado Ó Aqui Tá o Meia E eu gostei Que ele vai explicar Muita gente tá aí Fica de olho 9 Que eu liguei Ele em bridge Que ele vai mandar 200 Ele fala que ele é 4 ohm Né Liguei aqui Ele tá dando 200 rms Aí aqui tá o sub Eu liguei Cada sub Em um canal Que tá mandando 100 Que diz que No manual dessas caixas Aqui fala que ela aguenta 180 rms As duas juntas Então eu mandei Liguei em cada canal Aqui que tá mandando 100 Assim pra não estragar Aí aqui O 69 Tá no Deixa eu ligar o flash O 69 Aqui tá no HPF Pra mandar mais voz E os Dois sub Aqui tá no LPF Pra mandar Os graves Aí o level Aqui Do sub Eu deixei No máximo O do 69 Aqui eu não deixei Em tudo não Tá na metade Aqui Nem Cuidado Nem na metade Na verdade Cuidado Cuidado Eu sou do Thor Doas horas Tá pra baixo Da metade Aí que tá Vou botar a música Pra tocar aqui Pegar o celularzinho Aqui Eu Ainda não comprei O rádio Juntando dinheiro Aqui pra comprar Devagar Eu pôr Errei assim Aqui Sub Gravo Toca forte Tá vendo aí Aproveitou as caixas Cara E foi um som Joga aí Essas caixas Pro mato Isso é um crime Pão ali Acabou disso Que eu prestar atenção A toda Eu sou curioso Tremendo É um crime Show Show Parabéns aí Nosso amigo Aí Fernanda Gostei E agora vamos A galera Aqui no som Nosso amigo Gustavo Gosta Da sacanagem Lenta Será Será Se é esse som Aqui mesmo Tá tocando Será Se ele botou Um áudio De outro som Você é louco Queira Isso Isso Ela é muito bonita Inclusividade O próprio É A condição De verdade Vai sim Botar aqui Pra frente É Parece que é Dedo mesmo Rapaz Gostei Viu Gustavo Som Foda Dormia Nove Né Eu to Dizendo Dormia Nove Meu Amigo É O Sucesso Da Coimbra Todas Cornetas Aqui É Coixão E agora Vamos A galera Aqui no som Nosso amigo Jonathan Marquês De Porto Alegre Se Queria Mostrar Aquela Outra Olha Rapaz Um Som Lindo Demais Olha Fã De Seis Aqué De Cinco Eu Acho Polegadas Toca Bonito Viu Aí Pintou Até A fonte Aqui Esse Aqui Não sei Se é O Modo Ah Tem O Modo Ali Eu Acho Que Eu Acho Que É Um Limpador De Sei Não Eu Acho Que É Um Limpador De Álva Limpador Show 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 Papai E agora Vamos dar Olhada aqui No nosso amigo Kelly Pereira Né É Dois Alto Falta aqui Duas Tuitinhas E um Grave Tauta aí Tautas 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 aquele que não mora ali em São Paulo essas caixas aqui são tolas tu é doido, ó o bichão desse aqui é qualidade, o som de hoje é bom né, antigamente os radiosos né, na hora que você aumentava o som, quando topava né, ela distorceu, o som de hoje não distorce nada eu vi um som desse lá no interior, gostei do som cara, muita qualidade né, diferente do som do, pelo menos depende da regulagem né, mas diferente do som do automotivo, o som automotivo tem altura né, volume, isso aqui tem qualidade cara chama na pressão, parabéns nosso amigo Lucas, e agora vamos olhar aqui no som nosso amigo, ele não botou o nome dele né, meu som com hackmobile, casal e 30 eita, esse playzinho aqui é top, é raro mas é top também meia Aqui 3 Meia 10 10 5 5 an e isso no canal alta ruim tudo taramos aí do homem aí rapaz esses porta-malas aqui meu amigo invoca essa cantora é gato chama-lhe a pressão para ver nosso amigo aí ele botou o nome dele mas e agora vamos olhar aqui no nosso amigo Thiago Soares né ele que mora em Fortaleza o rádio Zinho aqui é top em pai grave de 15 da Eros pode passar o tempo que foi Eros um pessoal não deseja de Eros né cara e a Eros está de parabéns viu os graves são diferenciados Eros é da só de amarelinha ai papai e agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo e não esqueci de salvar o nome olha cara dele mas bora dar uma olhada já tá aqui ó você até do Pará Oi cara você quiser mais pressão no seu som bote se ordem aqui né tipo ordem né faz a caixa e bota assim ó tava assim pouco na frente a gente tá aqui com mais pressão viu eu tenho amigo que ele disse que fez aqui meu amigo só dobrou é como fosse um uma corneta né se você tirar a corneta você vê como uma diferença é grande essa e botar sacola acabou o vídeo rapaz doido para ver essa sacola e E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Vinícius Souza que é um Tornado né a sua não gosta de LED Gostei meu amigo ele gastou uma fita todinha de 5 metros nesse slide aqui gostei eu gosto de LED eu gosto de LED bem gente hoje ficamos por aqui muito obrigado a todos que participaram os sons inscritos se você não mandou seu vídeo mande para gente e se não passou vai passar no próximo vídeo eu tô adiantando gostando né os vídeos aí Deus abençoar todos e até o próximo vídeo hein